Olá galera, beleza drogas, é o seguinte, mano, aconteceu uma coisa muito, mas muito ruim, tá galera, porque o vídeo é de, não, o mês de férias, ai, o mês de férias não vai ter hoje, tá galera, e gente, gente, mano, é, vai ter alguma licença aí, tá galera, ah não, não é licença de, é de um monte de, igual, caçada de lenda, a vida de heróis, a vida de heróis acabou mesmo, tá galera, mas é o seguinte, é, o que que eu tô querendo fazer, é, eu tô querendo, agora, começar a nova temporada, né, do mês de férias, tá galera, tô amando, arregaça o like, arregaça o like, aí, se inscreve no canal também, e aciona o sininho de notificação para receber todos os vídeos de novo, todos os vídeos de novo, por isso que eu não saio, todos os vídeos de 2 horas, né, vai ser vídeo de 2 horas, mas tá saindo vídeo de 2, 20, por aí, todos os vídeos de novo, por aí, tá galera, e não se esqueçam que aqui tá saindo vídeo de meio-dia, 2, 6 e 8, beleza gente, todo dia tá saindo vídeo de meio-dia, 2, 6 e 8, então mano, assiste esses horários aí, 2 horas que tá saindo bastante vídeo mesmo, que é o vídeo mais polêmico, é de 2, não, é de 6 horas, e de 2 horas, 2 horas, 6 horas, beleza, meio-dia, 8 horas, 8 horas, não sei se dá não, não é mais, beleza, foi, tá galera, tá mano, e o seguinte gente, é, eu tô querendo fazer uma nova temporada, tá galera, do mês de férias, tá galera, eu não sei se vai sair hoje, que o mês de março sabe, sabe que sai às 2 da tarde, só que agora tô querendo passar para as 8 da noite, é, tô querendo passar para as 8 da noite, só que lembra, que o vídeo que vai ficar gravado, vai ficar ruim, vai ficar ruim, entendeu, vai ficar meio ruim, então não vai ter como, mas já que tá saindo vídeo de 6 horas também, eu também tô querendo postar vídeo de 6 horas da tarde também, bom, beleza galera, e não se esqueça que na outra semana, tá saindo também, mais vídeos também, no canal de desenho também, que eu parei um bocadinho, porque eu tava organizando os horários ainda, porque eu não sabia qual horário certo, que eu postar, entendeu, porque 4 horas, 4 horas é o vídeo que eu posto para 6 horas, é, é, mais ou menos assim, entendeu, não sei nem que horas é agora desse online, deixa eu ver aqui agora, é, às 2h34, então, seguinte, esses horários que eu posto, tá galera, eu não sei se vou custar tempo, mas beleza, mano, então mano, arregaça o like, arregaça o like mesmo, porque esse vídeo tá valendo a pena, porque é pra poder avisar pra vocês que eu tô postando vídeo, é, mais, menos tempo, também tô gastando tempo também, tô gastando bastante ideias, e no meio de férias, véi, não vai acabar, é claro, não vai acabar não, não vai acabar sim, mas, é, hoje não vai ter, tá galera, porque teve um errozinho aí, mas, não, beleza galera, então mano, muito obrigado, mas muito obrigado por ter assistido esse vídeo, não se esqueça que tá sendo vídeo, meio-dia, 2, 6 e 8, vem cá, vizinha, tu mano, arregaça, 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 ó, vá lá, vá lá, vá lá, ó, passa lá na descrição, rápido, correndo, 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 ah, na descrição, não, não, pausa no vídeo e comente lá rápido, 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 seguinte, hashtag TMC, é galera, TMC do MinhaCraftBR, beleza galera, comente, comente, tu mano, não, até que tem MCB, agora é com B, tá bom galera, agora é com B, tem MCB, tamo, arregaça, arregaça, arregaça mesmo, tá galera, porque esse vídeo, quando eu bater 20 likes, 20 likes nesse vídeo, eu vou fazer um desafio muito louco, mas muito louco, e vou fazer um especial, bastante, 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 e galera, vocês, Vai comprar slime, vai comprar slime Vai comprar slime É galera, eu tô querendo comprar slime sim Mas É o seguinte O slime, velho Tá difícil de comprar, tá galera Porque eu tô com Eu tô com dinheiro lá, só que Tá galera, é o seguinte Mano, eu tô querendo Comprar slime, mas tipo Comprar um de 5, que é maior, entendeu Então mano, muito obrigada por você ter assistido Esse vídeo, arregaça o like Então, eu amo você, até o próximo vídeo Tchau, fui, tchau